O ex-participante do Big Brother, o Diego Bissolotti Gásquez, o Diego Alemão, foi preso agora no fim da madrugada em Ipanema. O que o Alemão fez? Foi, Faxel. Ó, notícia agora da manhã. Os policiais foram chamados. Por quê? Porque eles receberam uma denúncia do seguinte, ó, tem um homem meio alterado aqui na Visconde de Pirajá com a Gomes Carneiro. Bom, chegando lá, os agentes descobriram que esse homem tinha saído em táxi. E aí, o que que houve? Aí, os policiais foram atrás do táxi e encontraram Diego Alemão com um revólver e munição. Que isso, Silvana? Esse material estava escondido debaixo do banco de trás do táxi, onde o Diego estava sentado. O Diego Alemão foi levado pra delegacia de Copacabana. Vai ter que se explicar lá, Silvana. Olha isso. Vai ter que se explicar. Tá preso, porque ainda não pagou a fiança. Eita, olha aí. É rolo, hein?